Olá, amigos do ADVJUS! Hoje vamos falar com vocês a respeito do assédio moral e a ação de indenização por danos morais. Você sabe o que é assédio moral? Assédio moral é aquela conduta onde o empregador ou o superior hierárquico ou mesmo os colegas de trabalho impõem a um funcionário condutas que prejudicam a sua integridade moral, sejam com brincadeiras jocosas, apelidos ou condutas de opressão, como por exemplo a exigência de metas de uma forma contundente e impositiva. Quando o trabalhador se sente prejudicado, ele se sente humilhado, a Constituição Federal assegura no seu artigo 5º, inciso 10, o direito à integridade moral e o direito à sua integridade, à sua honra e à sua imagem, sendo possível a reparação pelos danos materiais e morais. E, neste caso, vale a pena ingressar com a ação trabalhista pedindo a reparação de danos? Vale lembrar que essa ação tem dupla finalidade. Uma delas é o caráter educativo, para que o empregador não cometa mais esse tipo de procedimento e o impeça que os seus funcionários ou subordinados o façam assim. É a obrigação do empregador responder pela integridade do ambiente de trabalho. Tudo é responsabilidade dele. E, de outro lado, ao empregado, cabe a reparação pelos danos morais que ele suportou, aquilo que reflete na sua alma, no seu espírito, que tira a sua paz interior. E de quanto será essa indenização? A CLT, na reforma trabalhista, trouxe algumas regras limitando o valor das indenizações. Elas podem variar de 5 a 10 salários referência, considerando a gradação hoje estabelecida na CLT. O salário referência seria o próprio salário do empregador. Existe uma discussão sobre a legalidade, pois a honra de um empregado é exatamente igual a de qualquer outro, não podendo haver a diferença por questões de salário. Desta forma, você deverá ingressar com a ação trabalhista, se assim o desejar, não pelo valor exclusivamente, mas sabendo que aquilo terá um caráter punitivo e educativo à empresa, para que outros funcionários não passem pela mesma situação. E terá uma reparação em dinheiro para compensar os dissabores que você passou. E é isso, ficamos por aqui hoje e até a próxima!